A primeira grande batalha do Itadori em Shibuya foi contra o Uchoso, o irmão mais velho das maldições que o Itadori matou no final da primeira temporada, que agora voltou buscando por vingança. Essa batalha foi eletrizante, mas terminou de uma forma terrível, e se você ficou curioso para saber como ela aconteceu, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Ao entrar na estação de Shibuya, Itadori se questiona se está no caminho certo, porque deveria ter muita gente presa ali, mas logo ele para ao encontrar um inimigo à sua frente. Esse inimigo é o Uchoso, então os dois se encaram por um instante, e logo o Uchoso lembra dos seus irmãos e da sua vingança contra o Itadori, e já prepara seu sangue perfurante para atacar. Ele condensa seu sangue até o limite para ser lançado num único ponto, sendo reforçado com a energia amaldiçoada, então atira o seu sangue perfurante que chega a atingir a velocidade do som. A única reação possível para o Itadori é colocar seus braços na frente, mas mesmo assim, esse ataque é tão poderoso que iria atravessar o seu braço. Então ele apenas desvia todo esse poder para outro local. O Uchoso prepara o seu sangue perfurante mais uma vez, mas o Itadori corre para se esquivar, então vai em sua direção para diminuir o acerto da técnica e atacar corpo a corpo. Quando o Itadori dá um socão, ele se defende com o braço. O Itadori sente a dor do impacto com seu braço perfurado, mas o Uchoso sente dois ataques ao mesmo tempo. O Itadori sabe que consegue aguentar a dor, mas não consegue mexer mais o seu braço. Mesmo assim, ele vai continuar atacando, enquanto o Uchoso quer saber as últimas palavras dos seus irmãos. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo falando sobre lutas de Jujutsu Kaisen dessa terceira temporada. Aqui no canal a gente já tem outras lutas que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. O Itadori não entende de quem ele está falando, mas logo percebe que são aquelas duas maldições barra xamãs que ele matou. Então responde que não, eles não deixaram suas últimas palavras. Com tristeza no olhar, ele só responde que, no final, eles choraram. Com essa resposta, o Uchoso fica completamente pistola, então vai se vingar. Mas o Itadori já está preparado para lutar. Distante do Itadori, ele prepara o seu sangue perfurante mais uma vez. Um ataque tão rápido que é extremamente difícil desviar. Mas se acertar uma única vez, é morte na certa. Nesse caso, o Itadori vai tentar algo diferente para se esquivar. Ele então salta no ar. Sua intenção é deitar quando o ataque vai ser lançado para conseguir esquivar. Antes dos seus pés tocarem o chão, o Uchoso lança mais um ataque com sangue perfurante. Um ataque direcionado para a cabeça do Itadori. Num instante, ele se esquiva se jogando para baixo. Então se levanta com tudo e começa a correr em direção ao seu inimigo. Só que o Uchoso muda a trajetória desse tiro perfurante puxando para baixo. Mas o Itadori consegue se esquivar e então chega próximo da guarda do Uchoso. Ele nota que esses ataques só são rápidos no começo. Então ele pode se aproximar para uma luta de socos. Mas sem perceber, à sua volta tem sangue flutuando. Que quando ativado gera uma explosão em supernova. Que acaba explodindo nas costas do Itadori com tudo. Ele toma todo o dano e suas costas são feridas. O Uchoso cria uma adaga de sangue e perfura os dois pés do Itadori em sequência. Mas antes que ele pudesse retirar a adaga, o Itadori lança um chutão com seu pé ferido. Que o Uchoso acaba se defendendo também. Ele continua e gira as pernas para tomar impulso e lançar seu próximo ataque. Um chutão de cima para baixo no ombro do seu inimigo. O Uchoso é jogado para longe, mas o Itadori continua sua perseguição. Ele sabe que tem que impedir que o Uchoso crie aquelas esferas que vêm antes do seu ataque. Mas quando olha de novo, o Uchoso já está na sua posição de ataque. Ele se espanta e se pergunta como consegue atirar sem criar as esferas. Mas vê que isso não passou de uma distração. Então o Uchoso usa essa brecha para também atacar com socos. Ele usa sua escama vermelha e acerta o pescoço e as pernas do Itadori. Após isso dá um socão na lateral do seu rosto que foi tão forte e absurdo que afundou sua cabeça na parede. Num instante ele se recupera. Mas quando olha para o Uchoso, ele já está com a sua convergência ativa mais uma vez. Então lança seu sangue perfurante de novo. Só que dessa vez, a queima a roupa. O Itadori é jogado para longe, mas por incrível que pareça está bem. Por sorte ele não se feriu fatalmente já que o sangue do Uchoso não estava condensado o suficiente para conseguir atravessar o seu corpo. O Itadori percebe que o Uchoso é forte, mas logo volta a ter contato com o Mechamaru, que quer saber o que está acontecendo. Esse dispositivo do Mechamaru tinha desligado para conservar a energia. Mas ao ver o Uchoso e o seu sangue condensado, ele diz que sua técnica é a manipulação de sangue. Isso dá uma pequena esperança para o Itadori sobre uma possível fraqueza, mas ele não sabe nada sobre essa técnica. Já que é uma muito valiosa do Clã Kamu, que serve tanto para longo, médio e curto alcance. Além de que o Uchoso não vai perder nenhum sangue com isso. Então ele logo tem que se esquivar de outro tiro com sangue perfurante, que atinge de raspão. O Uchoso continua atacando e o Itadori se esquiva com todas as forças. Até que o Mechamaru manda ele ir para o banheiro porque teve uma ideia que tem 10% de chance de funcionar. Se não, pelo menos que ele morra de forma elegante, já que iria morrer de qualquer jeito. E se você não quiser levar um tiro com sangue perforante, é melhor deixar o like e se inscrever no canal. Aqui a gente já tem outros vídeos só falando sobre batalhas em Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. O Itadori logo corre para o banheiro, mas o Uchoso já sabe que lá só tem um elevador e uns banheiros. Para ele isso é burrice, já que vai ser a mesma coisa que pescar um peixe em um barril. Mas antes de entrar, ele ouve um som estranho. Ele lembra que esse cara matou seus irmãos, então ele não é burro. Por isso ele para por o segundo enquanto agarra uma das esferas de sangue em volta do seu corpo. Mas tudo muda quando o Mechamaru começa a provocar, até o ponto que chama ele de covarde. Um covarde igual seus irmãos. Só bastou isso para o Choso ficar extremamente furioso. Então ele entra no banheiro com tudo, gritando que esse cara está morto. Após isso, começa a procurar de onde vem essa voz, que continua provocando e falando sobre os seus irmãos. Até que entra em um dos banheiros já preparando seu ataque. Quando ele olha, vê que tem água vazando por todo o banheiro. Enquanto o Mechamaru provoca dizendo que o amor entre os três irmãos faz com que eles sejam fáceis de provocar. Então o Choso destrói esse dispositivo do Mechamaru rapidamente. Mas aí o Itadori já aparece atrás dele, que estava escondido em um banheiro atrás dele. Agora é tudo ou nada. O Itadori soca o Choso que se defende com o cotovelo. Após isso, o Itadori vai para o fundo do banheiro, enquanto a água vazando molha tudo. O Choso fala que essa foi a última chance do Itadori. Então ele planeja acabar com tudo agora. Só que para o seu spam, sua convergência foi desfeita nesse momento. Aquelas esferas de sangue em volta do seu corpo não conseguiram manter sua forma por causa da água. Sua técnica para a coagulação do sangue, que em contato com a água se dissolve mais rápido que sangue normal. Além de que sofre pressão osmótica e a membrana das hemácias passa a se desfazer. Com a convergência desfeita, o palpite do Mechamaru estava certo. Então agora o Choso não pode mais controlar o seu sangue perfurante, então ele está em desvantagem. Eles se encaram frente a frente para um mano a mano bolado. Vendo que não poderia mais controlar o seu sangue externamente, o Choso dá prioridade para controlar ele dentro do seu corpo. Já o Itadori não entende o que aconteceu, mas se prepara para lutar, já que agora está no seu domínio. Os dois então se preparam em suas posições de batalha, e então logo o x1 começa. O Choso é o primeiro a atacar, mas o Itadori desvia o seu punho e avança contudo em um ataque contínuo. O Choso tenta socar o Itadori que se esquiva, e logo depois acerta um bicudão na cara dele. O que deu confiança para que ele pudesse pensar que dessa vez dá para ganhar. Só que esse pensamento fez o Itadori baixar a guarda. O Choso ainda tinha sangue em sua mão, que não deixou ser exposto à água. Esse sangue foi comprimido ao máximo e iria atingir o fígado do Itadori sem que ele sequer perceba. Após esse ataque absurdo, o Itadori fica sem reação ao tomar aquele dano. Essa foi a manipulação de sangue meteorito de sangue, que atravessou o fígado e o corpo do Itadori. Em um breve momento, o Itadori tem diversos questionamentos na sua mente, até o de Eu vou perder. Mas aí ele pisa no chão com tudo, então se põe em posição de batalha enquanto entende o seu papel. Ele transforma todo esse medo em energia ao limpar sua mente das distrações. Pelo bem dos seus senpais, ele tem que fazer com que todo mundo chegue ao Gojo. Mesmo que ele morra, ele tem que acabar com esse inimigo. Ele entende que não precisa ser aquele que vai salvar o Gojo, mas que tem que cumprir o seu papel. O Chozo, por sua vez, tomou muito dano. Tirando os três golpes que ele se defendeu, levou três golpes críticos e tomou muito dano. Ele sabe que o meteorito não teria atingido o Yudi se ele tivesse distraído. Mesmo assim, ele imbuia o seu punho com sangue e se prepara para continuar, mesmo com o risco que possa desenvolver trombose ao manipular sangue dentro do seu corpo. Os dois voltam a trocar uma sequência absurda de golpes. Mesmo assim, o Itadori tem a vantagem e consegue prever todos eles, então se defende muito bem de todos os golpes do inimigo. Quando o Chozo tenta atacar por baixo, o Itadori também prevê, e mesmo atingido, ele consegue diminuir o dano, e se esquivar sem muito problema. Após isso, ele entra em um dos banheiros e tranca a porta. Parado em frente a ela, o Chozo não entende porque agora ele iria se esconder. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o Itadori explode a porta com uma voadora encheio na cara do Chozo, mas ele ainda consegue se defender usando uma das mãos. O Itadori continua com a chave de pernas no pescoço dele, que depois é arremessado pra longe. Segundo o Itadori, seu inimigo vacilou, então vai pra cima dele com tudo. Enquanto o Chozo se recupera, o Itadori lança um socão, mas ele para o ataque na metade e cobre a visão do inimigo. Após isso, prepara um outro ataque com a outra mão. Ele usou isso como distração porque não tem usado seu braço esquerdo desde que foi atingido, então seu inimigo não esperaria por um ataque em cheio com a mão esquerda no meio das costelas. Mas quem toma um espanto é o Itadori, que mesmo acertando, acha algo estranho. Agora o Chozo toma a dianteira e acerta o ombro do Itadori de cima pra baixo. Esse ataque com sangue reforçado foi tão absurdo que arrancou um pedaço do ombro. Depois o Itadori toma um socão no estômago e cospe sangue. Um golpe tão absurdo que manda ele voando pro fim do banheiro. Enquanto ele cospe sangue, vemos que o Chozo endureceu suas costelas e por isso ele não tomou o dano. Aqui o Itadori perde completamente a consciência. Quando o Chozo repara que ele está respirando, vai até ele pra terminar sua vingança pelos seus irmãos. Quando ele estava prestes a mandar o Itadori pra pedir desculpas pessoalmente, uma memória de um evento que nunca aconteceu tomou a mente do Chozo. Vendo tudo isso sem levantar um dedo, o Sukuna chama o Itadori de inútil, mas vê algo interessante que deixa ele em dúvida. Após ter essa visão, o Chozo entra em pânico, então sai correndo de perto do Itadori. Desesperado, ele se questiona o que tá acontecendo, em sua mente apareceu uma visão de um momento que nunca aconteceu, em uma reunião com seus irmãos, o Itadori está lá. Não só isso, mas os quatro estão juntos e felizes ao estarem em família. O próprio Itadori chama o Chozo de irmãozão, enquanto ele corre sem entender porque o Itadori está lá. Aqui se encerra a batalha de Itadori vs Chozo, que terminou com o Itadori sendo derrotado, mas esse aqui é o gatilho pra um evento muito maior que ainda vai assolar toda a Shibuya, um evento que vai aparecer ou que eu vou trazer aqui no canal. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você queria que o Itadori tivesse vencido. Aqui no canal a gente já tem outros vídeos falando sobre batalhas em Jujutsu Kaisen, inclusive batalhas que ainda vão acontecer na terceira temporada. Se você quiser assistir, vão estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final e eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!